Oi, minha galera do Ceará, oi, minha galera do Brasil. Eu tô vindo aqui, da Ira, falando, desejar um feliz aniversário para o Teatro José de Alencar, que tá completando 110 anos de cultura. Um beijo para todos que fazem parte dessa história. Olá, aqui é Daniel Medina, eu sou cantor e sou compositor, e tô gravando esse videozinho para declarar o meu profundo amor pelo Teatro José de Alencar, pelo papel que ele representa na cultura cearense, pelo que ele representou na minha vida, como aluno dos princípios básicos, com os princípios básicos de teatro, como aluno do Jó Candrade, no princípios. Então, sem dúvida, esse foi um marco na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida como gente, como cidadão, e que o teatro siga sendo esse exemplo de respeito à diversidade, esse local por excelência democrático, de troca, de encontro, da diversidade. Então, o que eu posso desejar é que o teatro siga anos a fio, por décadas à frente, contaminando de beleza e de arte, ainda mais, o cidadão cearense, a população do estado do Ceará e a população do Brasil, porque o teatro é benquisto no Brasil como um todo. Então, é isso. Vida longa ao teatro, que a gente se encontra em breve. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Edmar Gonçalves, cantor, compositor e artista plástico. Eu venho hoje para parabenizar o Teatro José de Alencar pelos seus 110 anos, que é a maior casa de espetáculo do Ceará, com todas as suas tradições, que eu me sinto muito honrado em participar dessa festa, até porque o Teatro José de Alencar me proporcionou a primeira minha exposição como artista plástico, que foi na maça-feira, e depois vieram em outro momento da carreira musical, como cantor e compositor. Já tive a oportunidade de estar dividindo naquele palco de grandes artistas, né, renomados, e principalmente fazendo shows meio privados. Foi maravilhoso. Parabéns, Teatro José de Alencar, pelos seus 110 anos. Passando aqui para trazer um grande abraço e os meus parabéns para o Teatro José de Alencar, que é essa casa maravilhosa, esse monumento arquitetônico lindo que a gente tem em Cidade de Fortaleza, né, e parabenizar o Teatro não só pelo prédio, né, pelo aspecto físico, mas por tudo de humano e de maravilhoso no campo artístico, de muitas e variadas formas da expressão artística do ser humano, que eu tive a oportunidade de ver ali. Eu vivo em Fortaleza a minha vida toda, então, desde criança, fui acostumado a ir ao Teatro José de Alencar, reconhecer aquele lugar belíssimo da nossa cidade, e ver ali espetáculos lindos, né, de artistas do Ceará, artistas de Fortaleza, artistas de todos os lugares do Brasil e de muitos outros lugares, de outros continentes que estiveram aqui. E é realmente um lugar onde a gente pode se orgulhar muito, né, de Fortaleza ter uma casa maravilhosa, né, que vem aí de 1910, né, início do século XX, e a gente poder ter em Fortaleza ainda esse belo monumento e essa casa onde a população de Fortaleza e de outros lugares, né, que passam por aqui podem usufruir de espetáculos maravilhosos que passam por ali, e, claro, também conhecer essa obra arquitetônica maravilhosa que tem, né, a participação de vários artistas cearenses na sua origem, né, as pinturas que estão ali, de gente com o Ramos Cotoco, que é uma figura, né, admiradíssima, um grande artista do começo do século passado em Fortaleza. Então eu queria também mandar o meu abraço e os meus votos de parabéns, de felicidade, de muita luz a duas pessoas que eu conheci como trabalhadores do Teatro José de Alencar, porque ele tem um apreço imenso, uma grande afeição, um respeito imenso, e um grande amor que é o mestre Clóvis Matias e o outro mestre, Cassiano, conhecido de nós todos pelo apelido de Moriçoca. Então, nas pessoas desses dois grandes mestres, eu queria parabenizar o Teatro José de Alencar. Parabéns, vida longa, axé, tudo de bom aí para o Teatro José de Alencar e parabéns à turma que administra o teatro e que segue em frente, né, fazendo essa casa brilhar cada vez mais. Parabéns, TJA!